Primos de Primas, sejam bem-vindos ao Primo Startups terceira temporada. E hoje o clima vai ficar tenso, né, Caprito? Ai, rapaz, o cara é boa. A startup aí é braba. É braba, né? É bom pensar duas vezes. Antes de dizer não, né? Antes de dizer não, cara. Mas a gente tem um bom suporte. Qualquer coisa a gente pede ajuda. A gente tem um bom suporte. Aliás, hoje, vou apresentar primeiro o Norton. Não joga pra mim essa responsabilidade. Seja bem-vindo, Norton. Obrigado, obrigado pelo convite. Muito bom, tamo junto. Esse aqui é um quadro, como vocês já devem ter visto, onde a gente investe dinheiro de verdade, né? Através do pool que a gente tem com a bossa nova. E vamos conhecer a startup de hoje. Vamos ver se há um case que a gente acredita, um case que faz sentido na nossa tese, um case que a gente veja potencial de ganhar dinheiro, né? Junto com uma transformação que pode ser gerada pro cliente final. Enfim, vamos conhecer junto. Gente, ó, começando a temporada nova. A gente, cara, você não tem noção de quanto custou esse negócio aqui atrás. Isso merece um curtir. Então, clica no botão aqui embaixo de curtir. Não deixa de se inscrever no canal. Ou seja, se inscreve no canal. Isso é importante pra gente. Bom, então estamos hoje com a BJJ Flix. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter vindo aqui. Cara, faça então o vídeo, se apresente em 10 minutos e depois vamos abrir pra gente conversar um pouquinho. Ok, pessoal. Obrigado. Primeiramente, agradeço a oportunidade. Meu nome é Ronaldo Aok. Eu tenho 43 anos. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Sou formado em Sistemas de Informação e sou diretor de Arte também. Eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu, terceiro grau. Jiu-Jitsu brasileiro, como a gente fala. O Brazilian Jiu-Jitsu, por isso não. BJJ. Em 98, eu descobri uma fita VHS na locadora. E essa fita VHS era de um evento que não era tão conhecido no Brasil, que era o UFC. A primeira edição do UFC. E nesse evento, eu vi um cara bem magrinho, de kimono, ganhando de todo mundo. E aquilo me impressionou muito. Nessa primeira edição do UFC, esse lutador, num evento sem regras, sem luvas, sem pesos, ganhou de três oponentes na mesma noite. E aquilo me deixou encantado. Como é que pode um cara desse tamanho, tão magrinho, ver sem oponentes tão maiores? Que era o Royce Gracie. Royce Gracie, filho do lendário grande mestre Hélio Gracie. Então, esse era o Jiu-Jitsu Gracie. E após esse evento, aconteceu uma coisa que mudou a história das artes marciais. Inclusive, eu pedi pra ele mesmo falar um pouquinho aí. Oi, Ronaldo. O primeiro UFC em 93 foi um marco na história porque mostrou pro mundo a eficiência, a técnica do Jiu-Jitsu que minha família, que meu pai e meus tios criaram. O Brasil já conhecia nessa época. Mas o mundo só veio a saber, só veio a conhecer depois do primeiro UFC. Após esse primeiro UFC, a família Gracie ficou famosa no mundo inteiro. Levou o Jiu-Jitsu Gracie para o mundo. Ficou depois conhecido como Jiu-Jitsu brasileiro. Depois disso, a história se fez. Centenas de professores aprenderam Jiu-Jitsu e começaram a ir pra outros países, abrir várias academias de Brazilian Jiu-Jitsu. É como se vende lá fora, no mundo inteiro. Hoje, o mundo inteiro pratica o Jiu-Jitsu brasileiro. Homens, mulheres, crianças. Essa foto é bem cônica porque esse é no Emirado dos Árabes. Uma cultura tão fechada, mas hoje importa professores e atletas brasileiros pra implantar isso. Hoje, nas escolas do sexto ao nono ano, escolas públicas, é obrigatório o ensino do Jiu-Jitsu brasileiro. Então, isso é incrível. Incrível, né? Hoje, no Brasil, somos mais de 2 milhões e meio de praticantes da arte suave. Hoje, é a arte marcial mais praticada no país. No mundo inteiro, em todos os cinco continentes, também presentes. Agora, o que leva tantas pessoas a treinarem Jiu-Jitsu? Por que a gente sempre fala que as pessoas são viciadas no Jiu-Jitsu? O que acontece com essas pessoas, com praticantes, com uma pessoa que começa essa prática? Existe um poder de transformação muito grande do Jiu-Jitsu em vários aspectos. O cara que é mais franzino, o cara que é mais mago, o cara que não tem muita autoconfiança, ensina isso diariamente. Aí, eu faço uma pergunta para o primo. Primo, você alguma vez já foi estrangulado? Alguém já tentou estrangular você? De verdade? Não. Camila? Eu já estrangulo. Você já estrangulou alguém, né? Eu já estrangulei alguém, mas eu nunca fui estrangulado, não. Pois é. João, você já foi estrangulado alguma vez? Norton, você que é atleta, já passou por alguma situação... Sou solteiro. Eu sou solteiro. Ser estrangulado é uma sensação muito ruim. E é uma agressão comum, né? Se você falar das mulheres, por exemplo, agressão doméstica é uma coisa muito comum. E aí, eu queria fazer uma brincadeira aqui com vocês, se me permite. Caique mandou, certo? Claro. E eu quero fazer com o Tiago, por favor. Primo, claro. Primo, por favor, se junte aqui a mim. Pio? Ai, vamos lá. Eita. Alonga. Aquece. Fique mais naquele meio. Ok. Legal. Você pode, por favor, deitar. Deitar? Com as pernas pra cá. Sim. Meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus. Olha só, você imagina que você é uma vítima. Uhum. Né? Bota os pés no chão, assim, só pra gente... Sim. Não, os pés. Só o lado do pé no chão. Boa. E aí, eu vou ficar assim, ó, em você. E eu vou fazer uma agressão bem comum, que é um esganamento, né? O que é um esganamento? É quando você aperta o pescoço de alguém com as duas mãos, né? Não faz de verdade, não. Uma agressão comum quando você não treina jiu-jitsu, né? Então você começa a apertar. Eu tô apertando devagarinho, ó. Ó. Ele já tá vermelho, né? Melhor fechar negócio. Agora vamos fazer o seguinte. Movimenta um pouquinho, como se quisesse sair. Mas é pra tentar sair de verdade? Não, calma, que ele tá vermelho, calma. Respira aí, respira aí. Mas é pra tentar sair de verdade ou não? Não, porque senão eu vou ter que segurar de verdade. Ó, então vamos pensar o seguinte. É uma situação ruim, né? Imagina uma mulher com um homem em cima dela, montado, botando peso e botando todo o peso, apertando realmente o pescoço. Mas eu vou te ensinar sair, tá bom? Tá bom. Se acontecer uma vez com você, já vai saber. Tá bom. Ok? Segura o meu braço, esse meu braço aqui, só esse meu braço, com as duas mãos no pulso, assim. Boa. Bota seu pé por cima do meu pé ali. Isso. Olha lá pro Norton. Dá uma barrigada e vem pra cima de mim agora. Vem. Aí. Aí, garoto. Já virou aqui, ó. Eita. Vamos mais uma vez, bem rápido agora, que eu vou apertar mais. Aí. Tá pronto, hein? Gostou. Tá pronto aí? Vamos lá. Braço, pé, barrigada. Tá bom. Vai. Segura. Segura, olha pra lá. Olha pra lá. Vai. Isso. Aí, garoto. Vamos pra ele aí, mano. Muito bom. Ficou vermelho, mas já aprendeu a sair, né? Se deu bem, Ketan. Agora ele vai testar com você. Não, não. Como quer tomar burro na cara. Depois você testa com o João, tá? Não, mesmo. Se quer comigo, eu dou alguns burros, ó. Então, olha só essa sensação aí que você tá. Essa adrenalina, isso é o que o esporte causa, né, Norton? Essa adrenalina, endorfina, essa movimentação. Só que o jiu-jitsu tem algo a mais. Eu te ensinei a se sair de uma situação gravíssima. Porque se você passasse, você não ia saber sair. Você ia morrer, você ia ser apagado, você ia levar um soco. E isso tem um poder de transformação diário muito grande nas pessoas. As pessoas, poxa, eu aprendi a sair disso, que mais... Pô, eu sou o melhor, eu sou mais forte agora. A autoconfiança. E a autoconfiança é importante pra tudo que a gente faz na vida. E aí você imagina essas milhões de pessoas, no mundo inteiro, novos praticantes todos os dias em todas as academias do mundo, tendo essa experiência inicial. Então, elas entram num mundo novo do jiu-jitsu, da arte suave. E aí o que acontece quando você entra num mundo novo que você gosta muito? Você começa a buscar informações. Eu quero saber mais sobre o jiu-jitsu. E onde eu vou buscar? Na internet. Então, eu vou na internet, nas redes sociais, e eu vou buscar como aplica uma chave de braço, como aplica um estrangulamento, como sai de uma montada, por exemplo, né? Como defender um soco, e aí você começa a descobrir outras coisas. Os professores, os atletas, os campeões, a história do jiu-jitsu, o Hélio Grace, criador do jiu-jitsu do Brasil. E você começa a pesquisar um pouco mais. Só que o que acontece é que hoje, essas informações todas estão pulverizadas na internet, e na grande maioria delas, são informações de baixa qualidade. Foi aí que, então, em 2019, pensando em solucionar esse problema, eu idealizei a BJJ Flix, que é uma plataforma de streaming, uma OTT, onde a gente reúne todos esses conteúdos. Só que, bem produzidos, produzidos por nós, conteúdos exclusivos. Então, a gente criou hoje a maior plataforma de streaming de jiu-jitsu do mundo. Hoje, dentro da nossa plataforma, nós temos mais de 30 quadros diferentes, cada um com formato diferente. Então, são entrevistas, minisséries, documentários, podcasts, lifestyle dos lutadores. Nós temos conteúdo para todas as gerações do jiu-jitsu. Desde você que está começando o jiu-jitsu agora, há uma pessoa mais experiente, que já conhece um pouco mais desse universo e quer aprender com outros campeões e outros atletas. Hoje, nós temos a versão web, que já está no ar. A versão web, você tem uma experiência com o computador, numa tela maior, onde você pode navegar de uma outra forma, fazer busca também por palavras-chave. Todo o nosso conteúdo é organizado por categorias também. E a versão Android e iOS, que também já está disponível, para você ter uma experiência aí dentro do seu bolso, ali, em qualquer lugar. Tem um modo de podcast, onde você pode desligar o celular e escutar o seu podcast também. Tem a visualização horizontal. E todos os nossos conteúdos são legendados. Então, na verdade, hoje, 80% já está legendado, preparado para o mercado internacional. O que nós buscamos? Já fizemos uma primeira rodada no início, captamos 1,5 milhões, e agora estamos na segunda rodada buscando 1 milhão por 8,3%. O que eu não entendi é que o valorista da primeira foi 10. 10. E da segunda? E o segundo é 12. Quanto tempo faz? Da primeira rodada que você fez? Faz um ano. Um ano. Eu senti falta dos números, né? É. É, vou estar mais à frente. Exato. Eu queria falar mais sobre o produto. Cara, primeiro, assim, bom, sobre o que você mostrou, eu achei muito legal. Não sabia desses números. Não sabia de 2,5 milhões de praticantes. É um número bem considerável. É isso, na verdade, esse número é de 2018, né? Na pesquisa do Ministério da Saúde. Pode ser que seja mais... Cara, eu fico feliz de ver isso porque eu entendo bastante sobre esse seu mundo porque a gente faz uma coisa muito parecida nos nossos segmentos. Então, acho que a gente vai ter muito para conversar. Mas, antes de conversar, eu acho que seria legal se a gente tivesse acesso a mais alguns números. Certo. Para poder balizar nas conversas. Não a gente fazer perguntas talvez óbvias, né? Claro, claro. Isso foi planejado, essas fases agora. Só explicar para vocês como rodou, né? E como está hoje. Nós fizemos a primeira captação e passamos para a primeira fase, que foi a construção do produto. De todos os documentários, minisséries, professores. É muita coisa, né? Para você ter ideia, hoje a gente tem conteúdo até o final do ano que vem ainda guardado para serem postados. E, claro, a criação da autoridade. Porque não adianta nada eu ir conversar com um nicho onde eu não tenho autoridade nenhuma. Então, no meio desse processo, a gente foi criando conteúdo, fazendo relacionamento, chamando os professores de um em um e foi ganhando espaço. Então, a gente, no início, entendia que o formato nosso era um B2C, mas no meio do processo a gente foi enxergando que havia possibilidade de ser um B2B2C. Por quê? Porque eu posso trazer a academia para dentro e a academia trazer o praticante final, né? O cliente final. A agência digital também. Hoje, alguns professores querem fazer um lançamento digital, criar algum conteúdo, mas eles não têm essa expertise. E com a gente, a gente poderia auxiliar e trazer esses lutadores também para dentro da nossa estrutura. Na fase 3, seriam os dois braços mais importantes para a gente realmente escalar e manter o negócio grande, que seria o streaming ao vivo de eventos. Trazer os campeonatos para dentro da nossa plataforma. Porque a gente entende que o campeonato ao vivo prende muito o assinante, porque ele sabe que todo mês ali, todo final de semana, ele vai ter um campeonato importante para assistir. Então, a gente teria os conteúdos on-demand, que já são nossos, e mais os eventos ao vivo. E, em paralelo a isso, a implementação de um setor de imprensa bilingue. Por que imprensa? Porque a imprensa vai engajar a comunidade, trazer mais para perto da gente, para que a gente possa jogá-los dentro desse nosso ecossistema também. Essa captação, a gente fez uma divisão aí entre marketing, despesas operacionais, o streaming ao vivo, você está vendo ali que está 50%, porque realmente a estruturação de uma operação para transmitir eventos ao vivo, ela requer muito recurso, né? E upgrade de equipamentos. Marketing vendas, a gente fez um planejamento onde no primeiro mês, há um investimento maior de marketing, porque como já temos o produto pronto, seria basicamente estruturar as campanhas e as ações de marketing comercial. E a partir do terceiro mês, que a gente já atinge o break-even, porque hoje o nosso custo é muito baixo, porque o que teve de muito custo já foi, a gente já criou, já a plataforma. Então, a partir do terceiro mês, a gente já atinge o break-even e a própria plataforma já retroalimenta essa questão do marketing, de jogar esse recurso lá, sobrando para virmos para cá, desse dinheiro que vai ser investido para jogar nessa operação de transmissão ao vivo de eventos. Quantos usuários você tem hoje? Na base, quase 8 mil, mas ativos, a gente nunca fez campanha de venda, então, foi basicamente para validar o produto, conversando, dando assinaturas. 8 mil gratuitos? 8 mil gratuitos. Gratuitos? É, isso. Paga os 300 e alguma coisa, mas isso é assim tudo. Nesses 8 mil, quantos assistem? Quantos são ativos? Quantos são ativos? Eu teria que olhar um pouco mais de dados lá, mas queira os 50%. 50%. E a gente fez uma projeção dos 12 meses, baseado naquela distribuição de recursos ali, você vê que tem um crescimento bem grande aqui no início, justamente porque o produto está pronto, a gente vai trabalhar marketing e vendas, ele dá um crescimento um pouco mais rápido, para depois dar uma estabilizada. E aí, no final de 12 meses, a gente teria aquele saldo líquido, um MRR, e o número de assinantes ativos, assim, e no terceiro mês, break-in. Você está olhando para um MRR de 640 mil, e 32 mil assinantes ativos, a partir de qual mês? Do 13º? Isso, isso. Isso vai depender muito também do quanto você é investido em cada coisa ali, o que você fez com o milhão e meio? Você recebeu da primeira rodada, e quanto tempo faz? Faz um ano e meio, mais ou menos, de produção. A rodada faz um ano, mas a gente já começou a produzir algumas coisas. Esse recurso foi usado basicamente para construir os conteúdos. Então você paga o conteúdo e tem direito sobre ele? Não, a gente produziu. Você produziu, você tem direito sobre ele, você pagou o atleta? Pagou alguns, porque cada atleta é uma negociação diferente, claro, né? São 30 quadros que você tem. São 30 quadros, mas esse número, na verdade, ele muda, por quê? Porque a nossa ideia, nesse período até agora, era invalidando cada um deles. Alguns saíram, outros entraram novos, então a gente vai descobrindo o que a comunidade quer um pouco mais e vai direcionando. Então, por exemplo, hoje a gente entende que a comunidade, os assinantes, as pessoas que passaram por ali, elas querem muito ver o dia a dia dos atletas. Então, por exemplo, as minisséries que a gente fez, o Lifestyle, os documentários, eles chamam muito a atenção, não só a parte educacional, de técnicas, mas também esse lado que ninguém mostra que não tem encanto nenhum. Então, vou repetir a pergunta. Um milhão e meio, quanto foi que você pagou para o conteúdo, não para produzir, mas você pagou de conteúdo? Você tem o direito do conteúdo, quanto você pagou, por exemplo, daqui para frente, você vai alocar quanto desse recurso em conteúdo? Como eu te falei, né? Cada conteúdo desse, de cada lutador, de cada personagem, ele foi negociado de uma forma diferente. Por exemplo, tem atleta que a gente não paga. Ele cede os direitos, por quê? Porque ele quer um conteúdo bacana dele, a história dele. Então, você não dá um revenue share, você não dá um nada? Não, nada, nada, nada. Ou a gente paga diretamente, ah, vou passar algumas técnicas, eu te pago X, por exemplo, ou não pago nada, ou dou uma viagem, enfim, cada lutador, ele tem uma dinâmica diferente do relacionamento. E qual vai ser o valor da mensalidade do aplicativo? Hoje, a nossa mensalidade, deixa eu passar aqui, hoje, que você responde a sua pergunta, nós temos dois planos, R$19,90 mensal, e anual, que vai para R$16,90. Ô, Norton, você que tem, basicamente, uma plataforma de assinatura também, mas no mundo fitness, né? Ou seja, as pessoas, elas treinam, elas pagam uma assinatura para treinar todo dia com você e tudo mais. O que você acha, né? Do que você aprendeu com o seu negócio hoje, quando você olha para esse negócio, o que você vislumbra de possibilidade, se você acha que isso aqui é um bom negócio? O diferencial, para mim, vai ser o streaming, o streaming ao vivo. Essa curiosidade das pessoas, elas quererem ver o dia a dia, eu não vejo nem forma de um documentário, mas o ao vivo mesmo, você junto com cada atleta ali, e a transmissão dos eventos. Eu tenho algumas plataformas, eu acompanho muito surf, tem plataforma de surf que tem todo o conteúdo, eu não consumo o conteúdo que está lá, eu consumo o campeonato ao vivo. Então, eu gosto de ver esses programas ao vivo, né? É uma plataforma que você vai muito mais mostrar documentários do que ensinar uma prática, até porque, diferente do meu, a pessoa consegue treinar sozinha, o jiu-jitsu não, você precisa pelo menos de mais uma pessoa para aplicar os golpes, para poder... É, muita gente faz assim, bota em casa, bota na TV, chama o colega, fica ali no tatame, em casa mesmo, e repete a técnica. Você precisa de uma outra pessoa, né? Como aconteceu comigo. Como aconteceu aqui. A gente tem quadros ao vivo também, onde a gente interage com o professor, o professor ensina ao vivo, seminários ao vivo, né? Com os atletas. Esse é o mais importante, você vender a interação. Isso. Porque senão, o conteúdo, ele está destrinchado aí todo na plataforma, mas você acaba encontrando de maneira gratuita em outros lugares. Você consideraria que isso daí é um business de educação, ou seja, de educar a pessoa no mundo do jiu-jitsu, ou você considera isso mais como uma comunidade? Como que você considera o seu negócio? Eu considero tudo junto. Ele é educacional, ele é entretenimento, ele é inspirador. Por quê? Tem gente que já procurou a plataforma que não pratica, mas admira a arte marcial. Tem muita gente, os simpatizantes, né? São pessoas que não praticam, mas acham legal ver as lutas, ver os campeonatos, ver os lutadores, o dia a dia deles. Então, tem muita gente que se interessa de ver isso. Na minha história, eu já trabalhei muito com cursos, infoprodutos e educação, e aí me gerou uma dor ao longo do processo, que era assim, cara, eu não tenho receita previsível. E aí eu falei, vou transformar tudo isso em plataformas onde eu tenho recorrência. E daí eu criei a Finclass, por exemplo. A gente criou algumas, mas eu vou falar da Finclass. A gente criou a Finclass, que é a plataforma parecida para o mundo das finanças. Então, você tem quadros, documentários, tudo isso em finanças. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a descobrir algumas coisas. Então, o que eu descobri? A gente explodiu. Hoje, a gente tem nas nossas plataformas mais de 100 mil assinantes, pagantes e tudo mais, que são números bem legais e crescendo. Só que o business de educação ou o de comunidade, eu acho que a gente tem uma certa similaridade aqui, ele tem um problema. O problema é o seguinte, é um pouco do que o Norton falou. As pessoas, elas vão achar legais demais, documentários, tudo isso. Mas, no final das contas, elas vão assistir pouca coisa e elas vão valorizar muito ao vivo. Sim, com certeza. Então, o Norton, pô, o Norton tem um business também de assinatura e a galera consome lá muito mais pelo ao vivo do que pelo que ele tem gravado. Sim. E aí, o que eu comecei a descobrir? Que esse tipo de business, ele tem uma margem alta, só que ele tem um LTV baixo. Então, assim, a gente tem uma margem alta, mas esse cliente, ele tem um churn, né, dependendo do negócio, ali, entre 20 meses, 30 meses, por aí. Qual foi a chave que virou pra mim? E aí, eu vou te dizer isso daqui, porque eu acho que é onde você tem que olhar também. O grupo primo, ele olhava pra educação como um fim. Agora, a gente olha pra educação como um meio. Então, essa foi uma virada muito importante pra gente. Isso é um movimento que tá acontecendo no mundo onde as edtex, você pega business relevantíssimos, como uma masterclass lá fora, tem o mesmo problema. Então, é de churn, porque se você tivesse um milhão de usuários aqui, pra você ficar no zero a zero, você precisaria captar muito, porque você vai perder muito. Sim. Então, a gente conversou inteiro o seguinte, falta o endgame, né, educação ao meio. E aí, dentro do seu negócio, e aí eu te pergunto, qual é o endgame do seu negócio? Porque a educação aqui, e essa assinatura, ela não banca o seu negócio. Especialmente a 16, 19, porque tem perguntas que eu deveria te fazer, mas acho que você não vai ter resposta. Do tipo, qual é o CAC? Qual é o seu CAC? Qual é o LTV do seu cliente? E essa relação precisa ser relevante, e com um ticket tão baixo assim, não vai dar ROI positivo, vai ser muito difícil. E aí, eu te perguntaria qual que é o mal hoje, acho que você não deve ter também, que é o monthly active users, né, desses 30 mil usuários. Então, essas perguntas são importantes pra gente fechar uma equação. mas como você hoje não começou realmente o mercado gastar em tráfego e tal, você não vai ter resposta. Então, eu vou perguntar mais se você levante aqui, assim, ó, qual é o seu endgame, cara? Assim, pra onde que você vai monetizar de fato que não seja a assinatura? Olha, a gente acredita na criação desse ecossistema, como eu falei, onde a gente pode criar marketplace, a gente pode criar os eventos ao vivo com pay-per-view, a gente tem os eventos ao vivo que naturalmente, organicamente, eles trazem muitos assinantes também. Então, mas a gente idealizou que tendo o conteúdo on-demand, quando o assinante, ele entra, o usuário, ele entra na plataforma pela primeira vez e, de repente, talvez esperando um campeonato brasileiro que ele quer assistir, ele vai descobrir um outro mundo. São vários mundos ali dentro, né? Mas tudo isso a gente consegue criar porque o público do jiu-jitsu ele é muito tribal, assim, né? Então, poxa, isso do jiu-jitsu é legal, então é do jiu-jitsu, então vamos pra lá. Então, essa criação dessa comunidade, ela é importante. Por quê? Porque a gente traz essas pessoas pra dentro e, estando dentro, a gente consegue fazer várias ações aí de vários... Litidamente, você tá num ponto de virada, você investiu um milhão e meio até agora pra ter toda essa base e esses oito mil, quatro mil usuários ativos e você precisa fazer alguma coisa. É claro que a segunda rodada, ela é urgente e necessária pra dar continuidade. Agora, sem você saber pra onde vai, você tem uma tela que você mostrou, o ecossistema, realmente é interessante porque você criou uma autoridade no meio, na comunidade. Então, a comunidade reconhece o BJJ Flix como um local pra encontrar e ser encontrado, ser visto e tal. Ótimo. Então, você já chegou aqui. Agora, você tem que ter uma... Eu chamo de North Star, né? Você tem que ter uma meta pra poder dizer como é que você vai fazer essa virada, porque ninguém aporta um milhão de reais no teu negócio sem saber como vai virar isso lá na frente. Ó, olha só, tem alguns pilares que fazem de um business como esse um business bem sucedido. No nosso business de assinatura, eu tenho dois grandes objetivos. Um, uma receita saudável e recorrente. Dois, um produto world class. Esses são os nossos dois objetivos, tá? Na receita saudável e recorrente, eu tenho duas métricas que eu analiso. Eu olho pro EBITDA do meu negócio e eu olho pro nosso LTV sobre CAC. Tá? Isso aqui é o que eu olho na nossa receita. Então, eu vou olhar pra quanto tempo o cliente fica na minha plataforma pagando e o quanto que eu gasto pra adquirir esse cliente. E no produto world class, eu olho pra duas coisas. Eu olho pro NPS do meu cliente, que é basicamente o grau de satisfação do meu cliente, e eu olho pro mal. É o monthly active users. Então, é quantos por cento da minha base entram pelo menos uma vez por mês e dão play num vídeo. Então, isso daqui são as métricas pra esse negócio ser relevante e parar de pé se eu conseguir atingir o número que a gente busca. Mas pra um negócio como esse, a dificuldade é o seguinte, você tem muito cash burn, você quer muito dinheiro. Então, você vê os negócios lá fora captando demais, demais, demais. A não ser que você tenha um moat. Qual que é um moat? Moat é você ter uma aquisição orgânica. Eu vou te fazer essa pergunta. Sim. No meu caso, a gente tem influenciadores e portais que trazem a nossa aquisição pra quase que um custo zero. Legal. O Norton, cara, é o, sei lá, se não for o mais, é um dos mais bem-sucedidos na área dele no Brasil. Então, ele mesmo faz a aquisição, ele ajuda esse negócio a parar de pé sem precisar gastar tanto em tráfego, né? E no seu negócio, o que eu pergunto é assim, quem são essas figuras que trazem tráfego? Quantos seguidores essas pessoas têm? Qual alinhado elas estão no negócio? E se você tem, de fato, alguma coisa assim? E como chegou a 8 mil... Sim, foi organicamente, porque assim, cada conteúdo que a gente tem, a gente joga organicamente ali nas redes sociais de algum professor e esse próprio atleta já tem a base deles. Mas a gente sabe que organicamente, meu e dele, não vai entregar tanto, né? Então, naturalmente, quando a gente grava algum material, a gente já faz uma ação de marketing, ele deixa preparada pra que a gente use depois em campanhas e coisas assim com cada professor desse. E cada atleta desse que passou aí tem seus seguidores que são os nossos clientes também, né? Toda essa galera, nas redes deles, você tem hoje 300 assinantes pagantes. Sim. Então, cara, pra você chegar no número que você busca, vai ser difícil. Vai ser bem complexo. Vai ser bem complexo. como lição que eu quero deixar pra você, o Nigro vai te dar a resposta, mas na minha visão, você passou um pouco do tempo, do time, produzindo, estruturando, queimou muito caixa pra fazer isso. Você deveria ter feito abastecer o avião no ar, como startup, menos dinheiro, menos recurso, fazer mais com menos e ter feito venda, validando, corrigindo, validando, corrigindo e não ter gasto queimado esse milha e meio com tanto tempo. Então, acho que você investiu muito em produção e no outra ponta você deixou a desejar. Se você tivesse vindo aqui, pra mim, por exemplo, num estágio anterior, com gasto menos dinheiro investido nisso e com mais resultado, talvez a minha imagem fosse outra. Norton, o que você acha, cara? Faria o plano só anual, início. Eu acho uma diferença muito pouca de um plano mensal pra um plano anual, que você tem 16, 16,90 é o anual, 19,90 é o mensal. E como fazer numa plataforma recorrente, pra mim o problema não está na recorrência, mas está no conteúdo. Eu não estou vendo muita diferença do conteúdo que a plataforma oferece pra eu colocar num YouTube e assistir. No Instagram, talvez. Por mais que tenha uma qualidade maior. por mais que tenha qualidade. Cara, é o seguinte, pra mim, eu não consigo investir nesse negócio por alguns motivos. Primeiro, cara, eu não sei qual é o caque desse negócio. a gente não fez nenhum teste. Precisava de alguma forma ter validado qual que seria o caque pra esse mercado e tudo mais. Não sei qual é um LTV projetado dessa base. Não sei qual é o mal dos assinantes. Eu acho que faltam esses dados, essas métricas que pra mim são importantes. Com a NPS das pessoas que estão na plataforma. Assim, eu não sou um praticante de jiu-jitsu. Eu tenho amigos que praticam pra caramba e tal. Eu curti essa aula que você me deu agora aqui. Já não vou, se alguém me estrangular, já vou inverter o negócio. Mas eu quero saber se a galera que tá assistindo gosta. Então eu quero saber se eles estão assistindo ou se eles gostam. Eu acho que isso falta. Cara, eu entendo você ter investido primeiro em produção, mas eu... É que é delicado. O óbvio a fazer é seguir a recomendação do Kepler. Mas talvez eu teria feito algo parecido no estilo de investimento em produção. Sim. O ponto agora é... Você fez algo muito diferente na Finclass. Mas é que no nosso caso, como a gente já tava no mercado de educação há um tempo, né? Então. Permitiu, né? Mas assim, eu acho que você tem o mais difícil, tá? Você tem o acesso a toda a comunidade, você é muito interado com a galera e parece muito difícil alguém conseguir fazer o que você tá fazendo. Só que pra gente poder avançar algum tipo de conversa, eu precisaria ter essas métricas validadas e o endgame. Sim. Que pra mim é o mais importante. Inclusive recomendo que você já, a partir de agora, já link com o endgame, porque senão você vai ter muita dificuldade de fechar o negócio. Dito isso, cara, não faz sentido pra mim investir hoje, tá? Nesse negócio. Por mais que eu ache incrível o potencial disso, você tá juntando uma comunidade única, mas me proponho, se você quiser, a uma vez, a cada três meses, a gente fazer um call por telefone, eu compartilhar o que eu tô aprendendo com o nosso próprio negócio contigo, a gente trocar informação, isso por si só eu já acho que vai ter uma avalia muito grande pra você, tá? E aí, o que vocês acharam? Vocês acham que eu tô em uma boa decisão? Vocês acham que não? O que vocês acham que é o futuro desse negócio? Deixa aqui no comentário a sua opinião. E vem cá, Capitão, e a galera que às vezes tem uma startup, tem um negócio, quer apresentar pra gente? Tá se inspirando aqui, não é? Só aqui no link, na descrição, tem um link e você clica lá e se inscreve, quem sabe na quarta temporada vai estar aqui com a gente, pra gente poder analisar, igual o Ronaldo. Norton, muito obrigado, cara, pela contribuição, pela parceria sempre. Obrigado, obrigado, Capitão. Tamo junto, cara. Sigam o Norton lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri